Netinho, Netinho Grito Tomei uma justa causa Minha mulher mandou embora Disse que amava outro O que é que eu faço agora? Perdi também o emprego Por causa da boemia De dia pra minha noite A noite pra minha dia De dia pra minha noite A noite pra minha dia E agora Tive que montar um bar Eu vendo uma dose de um litro A outra é pra me tomar E assim Eu deixo a vida me levar Essa vida tá difícil Mas tenho que aguentar Tomei uma justa causa Minha mulher mandou embora Dizem que amava outro O que é que eu faço agora? Perdi também o emprego Por causa da boemia De dia pra minha noite A noite pra minha dia De dia pra minha noite A noite pra minha dia E agora Tive que montar um bar Eu vendo Eu vendo uma dose de um litro A outra é pra mim tomar E assim Eu deixo a vida me levar Essa vida tá difícil Mas tenho que aguentar E agora E agora Tive que montar um bar Eu vendo uma dose de um litro A outra é pra mim tomar E assim Eu deixo a vida me levar Essa vida tá difícil Mas tenho que aguentar Essa vida tá difícil Mas tenho que aguentar Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhuma novidade